Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, eu estou na cidade de Campina Grande, a cidade mais importante do interior do estado da Paraíba e uma das mais importantes do interior do Nordeste. E nesse momento, vou apresentar pra vocês a minha primeira hospedagem. Sim, o primeiro lugar que eu me hospedo em toda a minha vida, meus amigos. Das outras vezes que eu viajei, eu fiquei na casa de amigos. Essa é a primeira vez que eu aluguei um espaço pra poder ficar durante os dias que eu estou no destino que eu escolhi, né? Que no caso é a cidade de Campina Grande, como eu já falei pra vocês. A primeira vez que eu viajei pra ficar na casa de alguém foi no Rio de Janeiro, em 2019, onde eu fiquei na casa da tia Cris, prima de Jojó, e também na casa de Sulamita, que era uma inscrita aqui do canal e que se tornou amiga e que, inclusive, hoje está morando na cidade de João Pessoa. A segunda vez foi lá no distrito de Logradouro, na cidade de Cacimba de Dentro. Fui conhecer a casa do meu amigo Pontes, que me hospedou com todo carinho ali por três dias. Não só a mim, mas também a Jojó, que estava comigo. E foi uma estadia maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito simples, não tenho muitos luxos, então qualquer lugar onde eu possa dormir tranquilo e também trabalhar pra mim já é o suficiente. Esse espaço aqui que eu aluguei é um apartamento, ele fica bem no centro da cidade de Campina Grande e, meus amigos, o lugar é muito aconchegante. Agora, nesse momento, vou dar um tour aqui e mostrar tudo pra vocês. Simbora! Começando aqui pela sala, e esse aqui é o sofá. Dá pra, eu acho que, umas três pessoas sentar ou então uma só deitar e ficar aqui bem relaxado. E aqui bem aconchegado, a gente pode simplesmente assistir uma TVzinha, acompanhar a programação local, porque é sempre bom ver o que passa nos lugares onde a gente viaja ou então assistir aquela série maravilhosa. Fica a critério da pessoa, né? Aqui na sala também temos essa mesa aqui com quatro lugares, onde eu posso fazer as minhas refeições ou também trabalhar no computador. E ao lado da sala já tem esse primeiro quarto aqui, que na verdade é uma suíte. E, meus amigos, esse apartamento tem três quartos. Isso mesmo, três quartos. Nesse caso aqui, eu pedi pra que eles ajeitassem dois. Que, como vocês podem ver, ainda não usei, né? Afinal de contas, eu sou só uma pessoa, então não tem como bagunçar duas camas ao mesmo tempo. E como se trata de uma suíte, tem esse banheiro aqui privado. Não é um banheiro tão grande, ele é bem apertadinho na verdade, mas tem aqui tudo que uma pessoa precisa pra fazer sua higiene, né? Temos aqui um espelho pra você se ver assim que acorda ou depois de tomar um banho, né? E for organizar a beleza. Aqui embaixo tem uma pia, tem um armáriozinho aqui, né? Tem ali papel higiênico. Temos papel higiênico ali também. Um vaso. Uma pessoa que tem as pernas grandes, compridas, assim que nem eu. Eu acho que pra fazer suas necessidades aqui é um pouco complexo, mas dá. E temos aqui o chuveiro, né? Chuveirinho ali. O box. Pra gente tomar aquele banho gostoso. Mas confesso que a água tá absurdamente gelada. Nessa época do ano aqui faz bastante frio, então é uma tortura tomar banho. E como vocês podem ver, não é chuveiro elétrico. Vale ressaltar que o quarto tem ventilador e também tem um roupeiro aqui médio pra gente poder guardar as nossas roupas e os nossos pertences. Tem também aquele cabide ali, eu acho que é assim que se chama. E agora eu estou aqui na cozinha. Lugar onde nos próximos dias vou preparar as minhas próprias refeições. Temos aqui um fogão, uma geladeira, que é uma geladeira bem pequenininha, mas que serve bastante. Armários, micro-ondas, sanduicheira, liquidificador e uma garrafa de café. Nossa! Isso daqui vai ser de serventia. Um cafezinho quentinho. No frio que tá fazendo, combina muito. E no geral tem vários utensílios aqui pra gente poder utilizar, né? Pra fazer comida, enfim. Tem copos aqui, ó. Nessa parte aqui. Mais copos aqui. E detalhe, eu recebi a hospedagem com alguns itens de comida. Zero, zero, meus amigos. Zero custo. Eu não vou gastar nada. Posso consumir isso daqui à vontade. Ah, dentro da geladeira também tem ovos, refrigerante, leite, tapioca, molho de tomate, carne moída. Bastante coisa que a anfitriã aqui do apartamento, nossa, ela foi super legal comigo. E disse que outra hóspede tinha ido embora e tinha deixado essas coisas e perguntou se eu queria. E eu disse, com certeza, porque nisso daí, meus amigos, eu já fiz uma economia de, com certeza, mais de 50 reais. Valeu, anfitriã. Saindo aqui da cozinha, a gente já tem aqui um corredor. Aqui é um quarto. Posso entrar? Não tem ninguém mais aqui, meus amigos. Esse daqui é mais um dos quartos. Tem duas camas de solteiro que, geralmente, é pra criança, né? Ou quando a casa tá lotada de gente, aí o povo vem dormir aqui. Eu não quis ficar aqui porque cama de solteiro é muito pequeno pra mim. Aí chega aqui, a gente já tem um pequeno corredor que está se vindo de varal. Na verdade, aqui é o local do varal mesmo. E tem uma vista preciosa. Olha só, aqui a gente vê uma grande parte aqui do centro da cidade. E, pasme, olha só que interessante. Essa árvore nasceu aqui, meus amigos. A gente tá no terceiro andar. E essa árvore simplesmente decidiu nascer aqui. Isso é pra gente ver o poder que a natureza tem de se regenerar. Ela não precisa da gente, não. É a gente que precisa dela, né? Então, vamos abrir o olho pro que a gente tem feito contra a natureza. E esse daqui é o maior quarto aqui do apartamento, onde, óbvio, eu decidi me instalar. E ele tem um detalhe muito massa que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Essa daqui foi a cama, né? Que eu escolhi. É uma cama de casal. E, meus amigos, eu cheguei cansado, né? Depois de quase duas horas de viagem. Aí, deitei aqui e relaxei um pouquinho. Por isso que já tá bagunçada. E mais tarde eu vou dormir nela. Nesse quarto tem esse closet aqui enorme, onde eu já coloquei as minhas coisas. Tem uma TV, é pequenininha, mas tem. Tem esse ventiladorzão aqui, ó. Turbo, que faz um vento danado. Eu liguei, mas depois me arrependi, porque tava fazendo frio. Ali temos um espelhinho. Olha eu aqui mais uma vez. E essa mesinha de cabeceira, né? Tem gente que chama de criado-mudo, mas eu conheço como mesa de cabeceira. Onde eu já coloquei meu computador pra poder passar os arquivos. E agora eu vou apresentar pra vocês o detalhe mais legal desse quarto. Que não é suíte, não tem banheiro nesse quarto. Mas que esse detalhezinho aqui, meus amigos, é o que me chamou a atenção. Temos uma rede e uma varanda. Como já diz a música, preguiçosa pra deitar. Ah, e olha a vista dessa varanda. Vocês estão escutando os pássaros cantando? Pois é, finalzinho de tarde. O tempo tá meio chuvoso. E os passarinhos aqui, ó, já se recolhendo pra repousar pra uma noite de sono. E essa daqui é a rua. A rua onde fica a hospedagem. Tem essas casinhas aqui, ó. É uma rua bem cosmopolita. É uma rua bem tranquila. Passa bastante carro aqui. Mas nada que incomode quem estiver aqui nessa rede descansando. Óbvio que eu já vim por aqui. Já me deitei. Já me balancei um pouquinho, né? Resta bem dessa brisa que tá vindo aqui da rua. E esse daqui, meus amigos, foi o detalhe mais legal que me fez ficar com esse quarto aqui. Ele é mais ventilado. Tem esse cantinho aqui pra poder relaxar. E é mais espaçoso, né? E tem essa rede maravilhosa. Ai, ai. Que bom. Uma vida dessa, hein? Quem não quer? E vocês devem estar se perguntando onde é o outro banheiro desse apartamento. Porque não só tem o banheiro da suíte. Claro que não. Aqui bem de frente a cozinha é que eu pulei, né? Fui primeiro mostrar o quarto onde eu tô. Esse daqui, meus amigos, é o banheiro do apartamento. O banheiro social, digamos assim, né? É um banheiro maior do que o banheiro da suíte. Já tomei o meu primeiro banho depois que eu cheguei, né? Primeiro eu cheguei, aí entrei, óbvio. Depois saí pra comer uma coisinha, pra almoçar, que eu tava morrendo de fome. E logo quando voltei, tomei o banho aqui. É apertadinho, o chuveiro é baixinho, bate assim na minha cabeça porque eu sou um pouco alto. Mas tá muito tranquilo, tá muito tranquilo mesmo. Dá pra tomar banho sem maiores problemas. Aí tem aqui o vaso, ali porta-papel, lixeira e meus amigos, o que me chamou a atenção e que eu achei muito engraçado foi essa boneca aqui segurando o rolo de papel higiênico. Me digam aí, comentem, não é engraçado? Eu particularmente achei muito, muito hilário. Ah, deixa eu só entrar aqui no box pra vocês verem o quão apertado ele é. Aqui, ó, olha a altura do chuveiro. É bem pequenininho, né? Parece um banheiro do The Sims, mas dá pra fazer aí o necessário, tomar banho, usar o vaso. Então, é isso. É, meus amigos, é isso que eu mostrei pra vocês essa minha primeira hospedagem. Acredito eu que sim, fiz uma boa escolha. Eu acho que é um apartamento bem legal, né? Três quartos, sala, cozinha, banheiros, tudo muito bem equipado. Varanda com rede, todo equipado, com coisas básicas. Eu gostei bastante e eu acredito que vai ser uma experiência bem legal ficar aqui pelos próximos dias. E vocês devem estar se perguntando aí quanto tá custando a diária num apartamento como esse aqui em Campina Grande. Tá girando aí em torno de 100 reais. Esse apartamento aqui, a diária não chegava nem a 70 reais, mas como tá aí na alta estação, os preços ficam mais elevados. Então, eu acabei pagando 101 reais e alguns centavos por noite aqui nesse lugar. E é isso, meus amigos. Aqui se inicia o projeto 1 Paraíba pela Paraíba, onde nós vamos aí conhecer diversas cidades das diversas regiões aqui da Paraíba, que é um estado rico em cultura, em gastronomia, em história, em natureza também. Tem muita coisa interessante pra se mostrar aqui e que, com certeza, eu sei que vocês que me acompanham vão adorar conhecer um pouco mais da minha terra, das minhas origens, do lugar onde eu nasci e do lugar onde eu pretendo passar o resto dos meus dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer essa minha primeira hospedagem. A primeira de muitas, eu espero e conto muito com vocês aqui me assistindo, tá bom? No mais, meu muito obrigado, meus amigos, e nos vemos aí num próximo vídeo. Tchau!